Vitória por 2x0 dentro do Potiguar, a classificação para a próxima fase fica bem encaminhada? Não, são jogos eliminatórios, jogos decisivos, vamos ter que jogar lá, é outra partida, é outra situação. Isso aí, nós só demos um passo, não significa que conquistamos nada. É preciso ter um novo jogo e uma outra situação para que a gente volte a ter justamente um bom trabalho e a gente tentar extrair desse trabalho essa classificação. Mas sabemos que é difícil, respeitamos o adversário acima de tudo e vamos fazer, se Deus quiser, um bom jogo lá para que a gente possa conquistar essa vaga. Você tem essa vantagem de todos os gols diferentes. Você já pensa aí como será a postura do seu time lá dentro do Mossoró, vai ficar mais fechado saindo contra-ataque ou vai jogar da mesma forma que vem atuando? Você viu que mesmo aqui a gente jogando com um a menos que foi expulso com 30 segundos, nós não sabemos jogar lá atrás se defender. É uma equipe que tem já uma formação básica de jogar e não vai ter que ser mudada de um dia para o outro. Vai ser a mesma equipe procurando sempre o gol, procurando sempre um resultado.